Uma operação conjunta das polícias civil e militar prendeu um casal suspeito de homicídio em Caraguatatuba, no estado paulista. Segundo informações, o homem e a mulher estavam escondidos em Novo Oriente de Minas, no Nordeste Mineiro. O repórter Fantoni Peço conversou com a delegada que participa das investigações, a delegada Érica Ribeiro Sena. Fantoni traz informação pra gente aí. O crime foi lá, mas foi preso aqui, né, Fantoni? Uma operação conjunta da polícia civil e da polícia militar na cidade de Novo Oriente de Minas, no Vale do Mocuri, prendeu um casal suspeito de envolvimento num crime de homicídio na cidade de Caraguatatuba, em São Paulo. Vou conversar com a delegada Érica Ribeiro Sena. A delegada, na verdade, esse não é um simples crime de homicídio, é uma trama criminosa. Pelas informações que nós recebemos da delegacia de polícia de Caraguatatuba, é que esse casal estaria envolvido na morte, né, de um indivíduo que morava naquela cidade, que tinha um relacionamento com a mulher, esposa do rapaz ao qual ela se encontrava aqui. Então, eles estavam vivendo, aparentemente, um triângulo amoroso, e em determinado momento, a gente não sabe, né, a motivação, o que que desencadeou, esse rapaz teria sido morto e, aparentemente, com alguma participação da própria mulher. Como é que funcionava esse triângulo amoroso? Pelas informações que nos passaram, parece que o casal tinha se separado e o rapaz começou, né, um relacionamento com outra pessoa e a mulher também. Porém, eles reataram esse relacionamento e não sabemos o motivo. Em determinado momento, o namorado, né, o atual namorado dessa moça teria marcado o encontro com ela, porém, o marido foi ao encontro no lugar dela e ali ele desferiu alguns golpes de faca contra o namorado e ele veio a falecer. Contudo, a esposa, né, após o fato, ela evadiu do distrito da culpa na companhia do marido, o que nos leva a crer que pode ter sido emboscado e tenha a efetiva participação dela. A prisão, ela é temporária, então, essas informações que eu estou repassando são o que nos foi dito pela própria Polícia Civil de Caraguatatuba. Porém, as investigações continuam naquela cidade. E como o casal foi descoberto em Novo Oriente de Minas? É, o trabalho de inteligência das polícias, né, civil, militar aqui de Minas Gerais, o excelente trabalho da Polícia Militar de Novo Oriente de Minas, que começou, né, essas tratativas com a Polícia Civil de lá e nós conseguimos essas informações de que o casal estaria escondido aqui no município de Novo Oriente de Minas, onde eu atendo e aí nós fizemos esses levantamentos e hoje conseguimos prender. No momento da prisão, eles tentaram se justificar em relação a essa situação, todo esse enredo criminoso? Não, foi oportunizada, né, a declaração deles, porém nem o homem nem a mulher quis relatar nada sobre os fatos e agora vão ser destinados ao presídio local e, posteriormente, devem ser recambiados para Caraguatatuba, em São Paulo. Agradecer à delegada Érica Ribeiro Sena pelas informações. Então, aí, mais um trabalho, uma operação conjunta, ação conjunta das polícias e uma interação também com a Polícia de São Paulo, o que denota essa interatividade e a importância da troca de informações para a estabilidade da paz, tanto em Minas quanto em São Paulo. Fantônia e Peço para o Balanço Geral. É, o crime foi lá em Caraguatatuba, tá? A edição colocou até, separado por ínfem, né, que é difícil falar, Caraguatatuba. É, mas Itacoaco e Setúba é mais difícil ainda. O sujeito comete o crime lá em São Paulo, fala assim, sabe para onde que eu vou? Você sabia, Lamone? Eu morei em São Paulo, o pessoal lá acha que a gente é tudo bobão? É, ó. Como é que é lá? Lá é tudo roça? Em Minas? É, eles acham que tem Belo Horizonte, capital, o resto é roça. Nós é tudo bobo. É, eu vou lá para o meio do mato esconder em Minas Gerais. Não tem medo de mato aqui não, rapaz. Aqui tem cidade boa também, ué. E o medo do mato é bom também. Vai esconder lá, alguém puxou, uai. Tem um trem errado aqui que não está certo não, olha lá no sistema, ó. Caraguatatuba cometeu um crime. Olha aí, a delegada bateu o fio. Pode vir buscar, porque tem que levar para a comarca, né, para responder lá. Ô gente, não vem para cá para fazer trem errado não. Já tem tanto trem errado aqui na nossa região. Vem para cá só para fazer coisa boa. É, por favor. Obrigado, de nada.